Com certeza você já ouviu falar de câncer de intestino. Nós, médicos, chamamos de câncer coloretal. Nesse vídeo, vou te explicar um pouquinho sobre essa doença. Assista agora o Fala, Doutor, um projeto da Santa Casa de Curitiba. O câncer coloretal é o segundo tipo de câncer mais comum, tanto no homem quanto na mulher. No mundo inteiro, são diagnosticados cerca de um milhão de casos novos todo ano. Mas, afinal, o que é o câncer coloretal? Ele é um tumor maligno que se forma no intestino grosso e pode ser muito grave. A idade tem bastante influência no desenvolvimento da doença. Quanto mais idoso, maior a chance de desenvolver esse tipo de tumor. Após os 50 anos, o risco aumenta mais de 15 vezes. E se não for diagnosticado precocemente, podem ocorrer as metástases, que acontecem quando o tumor se espalha pelo corpo, fazendo com que a doença fique mais grave. E isso pode, inclusive, levar à morte. Essa doença está relacionada principalmente ao nosso hábito de vida e à nossa alimentação. As pessoas mais propensas a desenvolver o câncer de intestino grosso são os sedentários, os obesos, aqueles que fazem da carne vermelha a base da sua alimentação e comem poucos alimentos à base de fibras. Vale lembrar também que o álcool e o cigarro estão entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento desse câncer. E o que é possível fazer para evitar o câncer coloretal, afinal? Estudos demonstram que fazer atividade física aeróbica, dietas ricas em fibras e comer pouca carne vermelha são bons fatores de proteção. Tomar vitamina D e, curiosamente, consumir café também são elementos que ajudam na prevenção. É importante lembrar que quanto mais precoce o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Por esse motivo, as principais sociedades médicas recomendam que se faça um exame chamado colonoscopia para todas as pessoas a partir dos 45 anos. Nesse exame, o médico pode ver com clareza a condição interna do intestino e pode fazer pequenas coletas de material, chamadas biópsias, para uma análise posterior. Ele não deixa dúvidas sobre a saúde do intestino, orientando a conduta e o possível tratamento. Se o câncer for diagnosticado, o tratamento vai se basear no tamanho e na localização do tumor. Também será avaliado se existem metástases, ou seja, se o câncer se espalhou para algum outro local do corpo. O câncer coloretal costuma ser tratado com cirurgia seguida de quimioterapia e, às vezes, radioterapia, nos casos de câncer de reto. O resultado costuma ser muito bom, mas depende muito do diagnóstico ter sido feito cedo e também da colaboração do paciente, que deverá ter uma vida com mais cuidados e mais qualidade. Felizmente, o câncer coloretal, assim como os outros tipos de câncer, já conta com tratamentos muito eficientes, que podem salvar a vida do paciente. Mas a prevenção continua sendo o melhor remédio. Consulte o seu médico regularmente para fazer exames e manter a sua saúde em dia. Muito obrigada! Fala, doutor! É a Santa Casa de Curitiba ajudando você a se informar e viver melhor.